O discurso da fala, de acordo com muitos pesquisadores, eles precisam de alguns detalhes. Para que eu possa falar, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que saber o que acontece. Se eu vejo um acidente de trânsito, eu que vi, eu preciso de ter algumas pistas. Então, toda fala precisa de informações sensoriais. O que são informações sensoriais? Discriminar, perceber, despertar atenção, para as áreas de visão, para as áreas auditivas, olfativas, gustativas, táteis, paladar. Porque nós não conhecemos um mundo só através da nossa visão e da nossa audição. Existem os outros sentidos. Então, como eu disse, para falar, eu preciso dessas pistas sensoriais. Eu preciso discriminar. Por que é discriminar? Será que todas as bolas são iguais? Existem bolas verdes, amarelas, azuis, coloridas. Existem bolas de tamanhos diferentes. Existem bolas de texturas diferentes. Tudo isso tem que ser apresentado para a criança. Então, a primeira pista que vai auxiliar seu filho é fazer com que essa criança se integre no mundo sensorial. Primeiro, quando eu mostro o mundo para ela sensorialmente falando, eu estou apresentando uma ideia. Eu, por exemplo, eu estou aqui falando sobre a estrela de Belém. Quando eu mostro a estrela, eu estou dando uma pista mental para que essa criança tenha intenção de falar. Não adianta eu falar somente e não mostrar. A pista visual, a pista tátil, porque aqui é um tecido diferente, é uma textura diferente, ela oferece para cada um de nós a ideia do que nós precisamos falar. Então, eu falo, olha gente, essa estrela minha tem aqui um lugar para me colocar num gancho, ela tem uma textura aveludada, ela tem alguns sinaizinhos dourados. Isso é a discriminação. E, às vezes, eu dou o brinquedo para a criança brincar, eu dou uma caneca para ele tomar água e não dou as pistas sensoriais para ele. Então, quando eu quero que a criança fale, eu tenho que apresentar todas as pistas para que ele possa falar, para que ele tenha ideias, para que ele tenha pensamentos. E, às vezes, eu tenho que apresentar todas as pistas sensoriais para que ele tenha pensamentos.